E aí terceirão, tudo bem pessoal? Voltamos com a nossa Física B. E hoje nossa Física B nós vamos trabalhar a aula 3 e 4, dando continuidade ao nosso conteúdo. Nossa aula 2 foi trabalhada numa live, então nossa aula 3 e 4 vai ser dada a sequência para que a gente possa continuar a nossa revisão. Hoje nós vamos falar de que? Vamos falar de refração da luz, o fenômeno de refração da luz. Ou melhor, quando a luz consegue atravessar uma superfície, lógico, ela pode sofrer um desvio, causando o que? Uma diferença de velocidade, frequência e comprimento da onda. Então isso pode causar algum fenômeno visual, um fenômeno ótico. Nesse caso aqui, essa nossa primeira aula, nós vamos tratar um pouquinho de maneira revisional todos esses aspectos da refração da luz. Primeiro ponto importantíssimo, tem que entender que quando a luz atravessa o meio, lógico, da mesma maneira lá na reflexão da luz, ela vai desenhar essa normal aqui, olha, a normal do plano. Então assim que o raio bate na superfície, ela forma um ângulo com a normal. Muito importante, sempre considere o ângulo com a normal, tá certo? Eu chamo de ângulo de incidência. E quando ela atravessa a superfície, quando ela passa para o meio 2, você pode observar que ela vai ter um ângulo de refração. Que esse ângulo de refração é o ângulo entre o raio e a normal, ok? Bom, analisando aqui, você pode observar que nós temos aqui o índice de refração do meio. O que é esse índice de refração, professor? É o índice de desvio, tá? É o grau de desvio que a luz tem quando ela passa de um meio para o outro, tá bom? Esse desvio pode aumentar ou diminuir a velocidade da luz, tá? Nesse caso aqui, você pode observar, olha, que a luz sai do meio 1 para o meio 2. Pela nossa figura, esse raio de luz aqui, ele poderia ter seguido em linha reta. Quando esse raio de luz segue em linha reta, significa que o índice de refração entre os meios é o mesmo, tá? Nesse caso aqui, houve um desvio. Você pode observar que o raio deveria ter seguido essa linha, tá? Ele não seguiu, ele desviou, se aproximando da normal, tá? Quando isso acontece, significa que a velocidade da luz, ela fica menor, tá? O índice de refração aqui do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1. Se por acaso esse raio, ele se afasta da normal, significa que a velocidade da luz ficou maior. Bom, ou melhor, o índice de refração aqui, ele é menor do que o índice de refração no meio 1. Ou melhor, quanto menor o ângulo, menor a velocidade da luz no meio. Quanto maior esse ângulo, né? Você pode observar aqui quanto maior o ângulo. Se o ângulo aqui é maior do que o de incidência, então significa que o raio de luz ficou mais rápido, tá? Bom, trabalhando nisso, nós temos as leis da refração da luz. Baseado nessa fórmula principal, que é o grau de refração da luz, que no caso é a velocidade da luz no vácuo, pela velocidade da luz no meio, tá? Nós temos aqui a lei de Sniu, que é a segunda lei da refração da luz, tá bom? Então, fica N1 vezes Seno de I. O N1 é o índice de refração de onde a luz provém, tá? De onde ela provém, ok? O N2 é onde ela entra, tá bom? É onde ela penetra. Ela provém do meio 1 e ela entra no meio 2, tá? E fica N1 vezes Seno de I, que é o ângulo de incidência, igual a N2 vezes Seno de R, que é o ângulo de refração. Essa segunda lei, ela dá origem a outras equações, tá? Muito importantes. Olha, lógico, essa aqui é a mesma equação, tá bom? É só você fazer o meio pelos extremos. É a mesma lei de Sniu. Essa aqui eu estou comparando os índices com as velocidades, tá? Então, fica N2 por N1 é igual a V1 sobre V2. Ou melhor, o índice do meio onde a luz entra, pelo índice do meio de onde a luz provém, é igual a velocidade da luz do meio provém pela velocidade da luz do meio onde ela entra, tá? Então, se eu pegar nessas duas fórmulas, tem como fazer uma comparação. Então, fica Seno de I sobre Seno de R é igual a V1 sobre V2, tá certo? Então, nós temos essas equações básicas para que você tenha um entendimento de como acontece, de como calcular esses índices de refração e essas velocidades, essa diferença de velocidade, tá? Baseado nisso, aqui nós temos o índice relativo. O índice relativo é a diferença entre o índice do meio 1 pelo índice do meio 2. Nós chamamos de índice relativo, tá? Também vai ser utilizado. E aqui nós temos um prisma mostrando para você como acontece esse desvio da luz, tá bom? Se você observar, dessas cores aqui, nós temos aquela que ela sofre o menor desvio, que é a cor vermelha, e o maior desvio, que é a cor violeta, tá bom? Então, você pode perceber que a cor vermelha, ela contém o maior comprimento de onda, tá? E a menor frequência, tá bom? Então, aqui nós temos o maior comprimento de onda. O comprimento de onda é máximo. E a frequência é mínima, certo? O comprimento é máximo, frequência mínima. Sofre o menor desvio. No caso da luz vermelha, nós temos aqui o menor desvio. Tá? O melhor, essa é a característica de um elemento monocromático. Ela tem comprimento máximo, maior comprimento e a menor frequência. Então, ela sofre o menor desvio. Ou melhor, a frequência menor possui o menor desvio, ok? Já a luz violeta, na verdade, ela é a mais lenta. Por quê, professor? Porque, na verdade, o comprimento dela é mínimo. Dessas sete cores, o menor comprimento de onda é o dela. E nós temos a frequência. A nossa frequência, a nossa frequência aqui, ela é máxima. É a maior frequência que nós temos, é a luz violeta, tá bom? Por isso que ela consegue carregar mais energia, tá bom? Ela tem uma frequência maior. Então, ela sofre o maior desvio. Quem tem a maior frequência, tem o maior desvio, tá bom? Então, ela sofre o maior desvio, ok? Então, isso aqui são as partes básicas, para que você possa entender como funciona essa questão da refração da luz. Se você pode observar também que o fenômeno de refração da luz, ela pode causar também algumas ilusões de óbito quando ela atravessa o dióbitro. O que é o dióbitro, na verdade? É a superfície de separação, tá? Por exemplo, quando você enxerga um objeto mergulhado na água, como a água tem um índice de refração maior do que o do ar, você pode observar que você tem a impressão de que os objetos, ou a imagem desse objeto, se aproxima da superfície. Se fosse ao contrário, você iria perceber a imagem se afastar da superfície, né? Em relação ao objeto. Então, nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Isso aqui, por enquanto, é relação sobre os índices ou conceitos básicos sobre a refração da luz, tá bom? Então, sobre isso aqui, a gente vai responder algumas questões, tá? Da nossa apostila. Nossa apostila, lá na página 363, ok? Página 363, primeira questão. Nós temos aqui a primeira questão. Ela fala o seguinte. Uma forma de decompor a luz branca em suas componentes originais é fazê-la atravessar um prisma de base triangular, de acordo com o esquema a seguir. Nessa situação, a luz é submetida a duas refrações. Do ar para o interior do prisma e do prisma de volta ao ar. Sabe-se que a interação óptica entre a radiação e a matéria está relacionada com o índice de refração da substância que compõe o meio. Considere o índice de refração do prisma e varie em função do comprimento da onda da luz, de acordo com o gráfico a seguir. Se você analisar esse gráficozinho que está aqui na nossa apostila, você vai observar que condiz, né? Você pode observar, olha, que o índice de refração da luz violeta, ela é maior quando o comprimento da luz da onda é menor. Então, nesse nosso gráfico aqui, se você analisar, olha o que nós temos aqui, nós temos essa curva, ok? Uma curva decrescente. Ela fala o seguinte, olha, se você observar, nós temos o índice aqui da luz violeta, tá? E pelo quê? Pelo comprimento. O comprimento aqui, olha, da luz violeta, tá bom? O comprimento de onda. Vamos comparar com a vermelha. A vermelha é mais ou menos isso aqui, olha. O índice de refração da luz vermelha, pelo comprimento da luz vermelha, ok? Tá aqui, olha. Então, você pode perceber que quanto menor o comprimento da luz, maior o índice, né? Então, significa o quê? A luz violeta, ela sofre o maior desvio, ela tem o maior índice de refração, porque ela tem o menor comprimento. O comprimento é mínimo, ela sofre o maior desvio. Já a luz vermelha, né, ela sofre o menor desvio, porque ela tem o maior comprimento de onda. Tá aqui, olha, o comprimento é máximo, então ela tem o menor desvio, ok? A questão continua falando o seguinte, observe que no vácuo, todas as radiações eletromagnéticas possuem a mesma velocidade, dada pela relação. Lógico, nós temos a equação da velocidade, né, que é o comprimento multiplicado pela frequência. Levando em consideração que a luz, ela é uma onda eletromagnética, então você tem que utilizar essa equação, tá bom? Em que F é a frequência da radiação, a correlação entre o desvio da radiação ao atravessar o prisma e os parâmetros relacionados à radiação eletromagnética. É? Bom, os parâmetros, seguindo esse gráfico, qual seria a alternativa correta, seguindo esses parâmetros? Letra A. O índice de refração do prisma não está relacionado ao desvio ao qual a radiação é submetida. Errado. Ele está relacionado. O material do prisma, ele está relacionado a esse desvio da luz, tá? Porque cada material tem o seu índice de refração, tá bom? Letra B. A radiação que apresenta maior desvio ao atravessar o prisma, maior desvio, tá? Maior desvio. É aquela que possui a menor frequência, né? Ou melhor, quem tem o maior desvio contém a menor frequência. Tá certo. Maior desvio, frequência máxima. Está errado. Quem tem o maior desvio tem a maior frequência. No caso aqui da luz violeta, tá bom? Letra C. A radiação que apresenta maior desvio é aquela associada ao maior índice de refração do prisma. Com certeza, né? Quem tem o maior desvio tem o quê, olha? Tem o maior índice. A luz violeta, ela tem o maior desvio. Ok? Porque ela tem o maior índice de refração. Tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a letra? Letra C. Ok? Por exemplo, a letra D. O desvio apresentado pelas radiações é o mesmo para todas as frequências. Com certeza, não. Você pode observar que tem um grau de desvio para cada um desses raios, né? Letra E. O desvio apresentado pela radiação é mais acentuado para aquela ao qual se associa ao menor índice de refração. Totalmente ao contrário. Então, a letra E, ela também está errada. Então, a nossa única alternativa condizente é a nossa letra C. Ok? Bom, vamos agora passar para a nossa próxima questão, que no caso é a segunda, né? A segunda questão, ela fala o seguinte. Bem contextualizada. Você pode observar que a segunda questão também, ela contém um desenho, tá? E na contextualização dela, nós temos as informações. Ela fala o seguinte. É uma questão do Enem. A fotografia feita sobre a luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnosticar. Ou para diagnósticos, né? Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brousten, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe de luz refratado forma um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletido. Fenômeno conhecido como lei de Brousten. Nesse caso, o ângulo de incidência é também chamado de ângulo de polarização e o ângulo de refração estão em conformidade com a lei de Sniu. Ou melhor, quem é a nossa lei de Sniu? É a nossa segunda lei da refração da luz. Tá bom? Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1. Bom, proveniente, então, o índice, o N1 aqui, é igual a 1. Que é o índice de onde provém esse elemento, esse raio. Bom, continuando. Que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração igual a 30 graus. Tá? Bom, ele produz um ângulo de refração de 30 graus. Então, é o nosso ângulo. Esse ângulo aqui, olha, é o nosso ângulo de refração. Vou colocar o seguinte. 30 graus. Ok? Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Tá? Bom, ele quer o índice do N2, que é o índice do meio para onde a luz passa, né? Para onde ela entra. Professor, mas cadê o primeiro ângulo? O nosso primeiro ângulo, ele foi muito claro e disse que era 90 graus. Então, o nosso ângulo de incidência, ele é igual a 90 graus, não é? Então, a pergunta dele é muito clara. Ele quer o índice de refração do meio, tá? Ele quer o índice de refração do meio para onde a luz entra, tá? Bom, esse ângulo de 90 graus, ele tem uma pequena diferença. Lógico, não pode ser 90 graus, tá? Existe uma diferença. Essa diferença de 90 para 30, então... Você pode observar que o nosso ângulo aqui de incidência vai ser 60 graus, né? Então, o nosso ângulo de incidência aqui é 60 graus. Sendo que o nosso ângulo de refração é 30, tá? Porque o ângulo máximo, ele é 90 graus. Se você observar, ele é 90 graus aqui, olha, normal com a superfície. Então, não teria como ser o 90 graus. Então, o nosso ângulo fica 90 menos o 30, que é o ângulo de refração. No caso, vai dar o quê? 60. Observar como essa questão, ela precisa de uma leitura maior, né? De uma interpretação bem aguçada. Bom, então, vamos calcular? Eu vou aplicar que elemento aqui? Eu vou aplicar a nossa segunda lei. Então, fica N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Ok? No nosso caso aqui, o N1, ele vale 1. Seno de I é o seno de 60. Então, fica vezes seno de 60 é igual a N2, no caso, é o que eu vou calcular, multiplicado pelo seno de 30. Pela questão, a luz ficou mais lenta, não é? Porque ela forma um ângulo de 60 e sai formando um ângulo de 30. Então, essa luz se aproximou da normal, né? Ela teve um desvio maior. Ela ficou mais lenta. Nesse caso aqui, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 é igual a N2 multiplicado por meio, né? Olha, como todos aqui, na verdade, é um produto, você pode cortar, olha, os denominadores. Então, quem é o meu índice? Você pode observar que o meu índice aqui de refração do meio 2 é simplesmente raiz de 3. Lógico, como eu cortei os denominadores, que eu posso fazer isso, tá bom? O meu índice N2 é raiz de 3. Nossa alternativa correta aqui é a letra... É a letra A. Tá certo? Você pode perceber que é uma questão muito simples, né? Você só precisa tomar muito cuidado para essa questão aqui do nosso 30 graus, porque, na verdade, o que era 90, nós temos que tirar a diferença do 30, porque o ângulo máximo aqui é 90. Se ele entrou formando 30, então lá em cima ele formou 60. Ok? Bom, nossa próxima questão aqui é a questão de número 3. Ela fala o seguinte... Um feixe paralelo de luz monocromático, ao se propagar no ar, incide em 3 recipientes transparentes, contendo substâncias com índices de refração diferentes, quando medidos para sua radiação. Na figura abaixo, são representados os raios incidentes, né, na figura, bem como os respectivos ângulos, que eles formam com as normais e a superfície. Por exemplo, você pode observar que na figura nós temos a água, o álcool e uma solução com açúcar, né? Aí nós temos uma tabela que fala o seguinte... Na tabela abaixo, são informados os índices de refração da radiação para as substâncias. Para a água, nossa terceira questão. Eu vou responder ela aqui, nossa terceira. Terceira questão, ok? Na água, o índice da água é igual a 1,33, ok? O índice do álcool é igual a 1,36. E o índice da solução com açúcar, né, eu vou colocar aqui açúcar. É igual a 1,49. Então, se você observar, esses três meios aqui, quando a luz atravessa, elas tendem, a luz fica mais lenta, o ângulo fica menor. Tá? Olha o que a questão fala. Gente, quanto maior o índice de refração, o que vai acontecer? Menor o ângulo. Menor vai ser o ângulo. Então, por exemplo, quem é o menor ângulo que eu tenho aqui? A questão aqui, eu vou colocar numa ordem crescente. Tá? Ou numa ordem decrescente, tanto faz. Por exemplo, O ângulo de refração da água. Ela é o menor índice, então, ela é o maior ângulo que tem. Por quê? Porque ela provoca o menor desvio. Então, como ela provoca o menor desvio, o ângulo maior é o dela. Tá? Por quê? Porque a luz fica mais rápida na água do que no álcool e no açúcar. Então, ela tem o maior ângulo. Maior a velocidade, maior o ângulo de refração. Tá? Ela é maior do que quem? Ela é maior do que o do álcool. Que é maior do que o do açúcar. Viu? Então, o ângulo de refração da água é maior no álcool e o do álcool é maior do que o do açúcar. Resumindo, nós temos uma alternativa aqui? Temos. Letra A, fala que a do álcool e a da água e a solução de açúcar são iguais. Negativo. Quanto maior o índice de refração, menor o ângulo. Por quê? Porque a luz se aproxima da normal. Então, quanto maior o grau, menor a velocidade da luz, mais ela se aproxima. Menor vai ser esse ângulo. Então, o ângulo maior que eu tenho aqui é do menor desvio, no caso da água. O da água é um pouquinho maior do que do álcool. O ângulo da água é maior do que do álcool. Porque o álcool tem um desvio um pouquinho maior do que o da água. E o do álcool é maior do que o do açúcar. Porque o desvio do açúcar é maior do que o do álcool. Então, a nossa sequência correta aqui, ó. Água maior do que o álcool, maior do que o açúcar. E a nossa alternativa, letra B. Então, você pode observar que são questões que você resolve. Tá certo? Com alguns elementos teóricos. Lógico, nós resolvemos três questões aqui, aplicando apenas um cálculo. Tá bom? Mas, você pode observar que são elementos que sempre vão se aplicar na nossa refração da luz. Tá certo? Resolvam as atividades, tá pessoal? Mínimas e complementares dos cadernos de exercícios. Tá? Eu vou estar verificando, tá bom? Treinem mais as questões. Estudem. Tá certo? O tio vai ficar por aqui com vocês. Boa semana de provas. Tá certo? E até a próxima aula. Valeu!